E aí galera, aqui é o Jota Seu Ataco, seja bem-vindo a mais um vídeo novo aqui no canal. E há quanto tempo pessoal? Faz alguns dias, 3, 4 dias que eu não posto vídeo, não tive que passar alguns dias, tenho uns problemazinhos aí, problemazinhos entre aspas, mas estou de volta, eu puxei na comunidade e falei no Discord, no WhatsApp, que eu tinha ficado, o motivo que eu tinha ficado alguns dias sem postar vídeo. Na real eu fiz algumas lives e tal, mas foram bem pouco mesmo. E em falar em problemas, esse desenho aqui é baseado nos problemas que eu tenho, na real quase todos são, quase todos são. Para vocês que me acompanham desde o começo desse ano, sabe que eu fiz várias artes autorais, várias artes temáticas, como aquela, né, com o Olho da Tempestade, sem automação, lançar bombas. Eu fiz essas 3 artes que eu fiz este ano. Mas para quem me acompanha já sabe que não é de agora que eu faço essas artes. Na real, acho que nem quem me acompanha desde que eu criei o canal sabe, porque algumas artes eu nem mostrei aqui. E vou mostrar aqui, vou passar para mostrar alguma dessas artes que eu fiz ano passado. que, sendo sincero, foi um ano bem ruim para mim. Eu não vou estar expondo alguns problemas que eu tenho, por privacidade mesmo. Mas quem é íntimo de mim sabe, né, os problemas que eu tenho. Essas artes são baseadas, né, quando acontece algo de bom comigo, quando acontece algo de ruim. Coisas bem ocultas mesmo, né, que são meio que figuradas, transformam em um desenho, em uma arte. É o meu índice de me expressar e me sentir bem, transformando um problema em ouro, né, transformando nas minhas artes incríveis que eu amo tanto. E essa arte, que é o nome dela, né, Sayonara Goku, pode até ser até A Deus de Tristeza, A Deus de Dias Ruins, na tradução. Uma arte que eu fiz ano passado. Posso falar que ela mudou minha vida, porque eu nunca fui fazer tanto, tipo, eu já tenho desenhado outras vezes, mas essa foi a primeira que eu vi que eu me senti bem, mandando tudo, mandando toda a pressão, todo a, tudo que eu carregava, em um desenho. E o motivo de eu ter redesenhado essa arte, porque na época eu não desenhava tão bem quanto hoje. Faz apenas só um ano e alguns meses, mas sabe que eu, eu desenho todos os dias, então isso me faz que evoluo em um nível incompreensível, eu posso dizer, né. É, não tá perfeito esse remaster, esse remake, mas eu fiz tudo que eu não, que eu não teria feito ano passado. Eu coloquei todo o meu carinho e amor nessa arte. Me senti, é, eu fiz essa arte como eu tivesse feito ela pela primeira vez. é uma arte bem interessante, meio que um samurai, mas não é samurai como eu falei em live, né, eu fiz só pra lembrar que esboço, a metade do esboço é a linha de arte que eu fiz em live. Então, só pra falar que eu já tô voltando, posso parecer que tá com, posso parecer menos hypado, mas eu tô com o mesmo hype de antes, galera. Vamos voltar com os desafios e tudo mais. E, eu vou trazer várias novidades aqui pro canal esses dias aí que eu tô de volta. Eu vou tentar falar pra vocês, né, mais ou menos, algumas coisas que se baseiam, né, nessa arte. Ele com uma lanterna assim, que tem um símbolo, né, que é um símbolo do JSA, um símbolo que eu mesmo criei pra mim. E o nome da determinação, que, tipo, é essa determinação que me guia, né, continuar seguindo o mostro, mesmo com os problemas, mesmo na escuridão, a luz ali ilumina e tudo mais. É, alguns daqueles canjas que estão em umas tiras, né, em umas fitas que estão naquele guarda-chuva asiático, é que eu posso dizer alguns problemas, né, que eu, às vezes, tenho que carregar até todo mundo, não se generalizando só pra mim. Eu me lembro quando eu fiz essa arte, eu não só aponte direto pra mim, né, fiz algo que também alguns pudessem se identificar. Que tarde-lhe-lhe eu, tipo, eu falei cada um dos canjas que significavam e tudo mais. A galera curtiu a ideia e tudo mais. A arte não está perfeita, na real, tá longe disso. Na minha opinião, o que faz dela não estar perfeita, o que faz dela ser tão incrível assim, às vezes, trabalhar, às vezes, com o tempo, não gosto de chuva, cenário, às vezes, complica um pouco, mas eu dei tudo de mim nessa arte. Eu espero que vocês gostem. e espero que vocês assistam esse vídeo. Faz tempo que eu não posto nada. Faz tempo assim, pra mim, eu acho que é muito tempo, mas pra vocês não sei. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com outros amigos e tudo mais. Vamos voltar com vários outros conteúdos aí. É... Acho que vou dar uma parada de fazer arte temática, focar mais em outras artes aí, fazer mais coisas de anime, que vocês curtam. Deixa o like aí de vocês, pra mim saber que vocês gostaram. até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se tudo der certo, hoje tem live, galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto